Antes de começar esse pergunte, dá um like aqui embaixo, compartilha e deixe o teu comentário, tá valendo. O vinho tem propriedades benéficas para estética? Óbvio. Resveratrol faz bem para o quê? Resveratrol faz bem para a alma. Alma? A alma. É um antioxidante, então trabalha a ideia do rejuvenescimento. E tem algumas pesquisas interessantes que nós vamos subir uma na tela agora, falando sobre seus efeitos para acne. Um vinho? O gel com resveratrol, né? Ah, tá. Não exatamente um vinho. Por isso que o ideal é tu tomar o vinho, né? E passar o produto com resveratrol. Ao mesmo tempo. Não, isso foi uma indireta para a turma que faz o quê? Passa o café na cara. A maionese. A maionese. Ah, tem, tem. Mas é a Helmuth ou é a outra concorrente? Não sei, cara. Mas tem de tudo acontecendo. Tudo que tu não ouviu em nenhuma área da saúde já aconteceu pelo menos duas vezes na área da estética e está no YouTube. E estamos sendo xingados e recebendo cartas. O tempo todo. Na associação do pessoal do gesso, detox dos pés. Do pessoal também da... Do plástico bolha. Plástico bolha. Plástico bolha agora tem. O pessoal está achando que é o Magazine Luiza. Tem o garrafa... Café. Café. Água de arroz. Ah, alimentos na pandemia surgiram todos em contato com o corpo. A Liliane de BH... Não sei se é Liliane de BH, mas está aqui Liliane de BH. Pode ser que só o nome dela tenha BH também. Ela perguntou o seguinte. Estética e cosmética ou biomedicina para atuar na área da estética? Qual a melhor opção? A que tu mais te identificar e a que tu mais te dedicar, cara. Não, vou... Mais uma vez, eu sempre falo isso. Isso eu aprendi na minha família. Não importa a profissão. O que importa é o profissional que tu vai ser. O quanto tu vai modificar a vida das pessoas. Qual vai ser o teu impacto positivo para a sociedade. Então, não importa. Escolhe a que tu mais te identifica e segue adiante. A Giovana botou o seguinte. Terminando o mestrado e pensando em começar a graduação de nutrição. O que tu acha disso, Tassinari? Estamos juntos. Vou me formar antes de ti, eu acho. Mas é isso aí. E outra coisa importante, né? Terminou o mestrado, currículo agora nas universidades, assim que abrir uma brecha para começar a dar aula, né? E já pensar no doutorado em breve também. Eu te conheço, Tassinari. Depois que tu acabar a nutrição, o que tu vai fazer, cara? Vamos ter que te amarrar, Vini? Vamos ter que pegar o... Nós vamos ter que amarrar ali um tempo, cara. Não sei, cara. Não sei. Tem um curso que eu vou fazer quando eu for muito mais velho, assim, né? Quando eu já for... É um sonho que o meu pai sempre quis que eu fizesse sociologia. Um dia eu vou fazer sociologia. Ah, eu te conheço, não é? Então é um sociólogo já, cara. Não, aí tá longe. Uma sociologia... Mas quando tu toma uma taça daquela bojuda, aquela taça que vai o meio litro do Taná, aquela, tu vira um sociólogo na hora. Não, aí tá longe, cara. Tá longe, mas um dia vai. Mas quem sabe alguma outra... Algum curso complementar, a gente sai depois. Nós vamos um depois do outro, né? Temos tempo. Ou não, né? Temos tempo, tá... Tá passando. Tá passando. Não, é só o meu. Bota uma foto do Thiago aqui no início. Bota aí. Mas eu era uma criança. Olha isso. Agora olha... Olha... Olha quem é que usou mais antioxidante e mais protetor solar. Olha nós dois. Só um pouquinho. Vamos botar uma foto do Tassinari no dia que ele foi pra praia e esqueceu de passar um protetor? Vamos botar essa foto na tela? Será? Não vou botar porque, ó... Pode acabar com o projeto. Tassinari, o que fazer para encerrar ciclos? Bota uma barriguinha de filósofo pensador no Tassinari. Tassinari, agora esquece. Esquece a estética, cara. Encerrou, tá encerrado, cara. Tem o que fazer. Virou a página? Não, não é que vira. Ah, eu acho isso feio. Virou a página? O que passou? Não. Mas... Na verdade, os ciclos estão... A vida tá em movimento o tempo todo, né? Inclusive, eu acho que eu sempre olho uma escada rolante, aquelas ao contrário. Uma vez a gente leu isso. É verdade, cara. Então, se tu não estiver em movimento, cara, caminhando mais rápido, tu tá retrocedendo. Então, os ciclos, eles são constantes a mudança dos ciclos. Às vezes, claro, né? Tu rompe, né? Às vezes, tu muda o ciclo e tu tem um rompante em relação ao ambiente social que tu convive. Vai pra frente, fica agradecido, sempre grato com o que passou e vamos adiante. Às vezes, tu vive um novo ciclo. Mas é que o fechamento, o início e o fechamento do ciclo são naturais, né? São naturais. Pessoas, às vezes... Inclusive, dos inícios e ciclos de vida. Porque tu pega e conhece uma pessoa que tá no mesmo ciclo que ela tinha nos 18, nos 25, nos 30, nos 40. Ela tá vivendo o mesmo ciclo de vida. Quer dizer, que alguma coisa não deu muito certo ali, né? Claro. Os ciclos, eles têm... São ciclos. São ciclos. É uma elipse. Ele começa e acaba. Tu tem que aproveitar o que teve de bom daquele ciclo e levar pra adiante o que não teve de bom. Tu deixa pra trás. É isso aí. Bota uma barba também no Thiago agora. Faltou o vinho, né, cara? Só não tem que começar a gravar de noite. A Ana Carol perguntou, sobre avaliação online. Vejo muitas postagens sobre isso. É certo? Porque na minha cabeça, não. Ana, interessante, Ana. Se tu me perguntasse, há muitos anos atrás, se a troca de conhecimento online era possível, era certo, eu ia dizer que não. Que não era possível isso. Hoje eu entendo que, não só que é possível, mas que é fundamental hoje pra te conseguir desenvolver e estudar a qualquer hora do dia, de onde tu estiver e tudo mais. Antes da pandemia, eu também achava estranho a ideia de avaliar o paciente, né, online e tal. Mas é possível, eu faço isso. Evidentemente, tu não consegue fazer a avaliação clínica, mas uma boa anamnese, uma boa entrevista, vai dar. E daí eu te pergunto, mas só a anamnese é importante? Só a anamnese? Sim, às vezes a anamnese, ela basta. 60, 70% dos diagnósticos médicos, dependendo da área profissional do médico, são feitos apenas pela entrevista, pela anamnese. Então, eu entendo o que tu tá sentindo aí, mas as coisas estão em constante mudança, a gente tem que estar aberto pra isso. Não só é possível como eu faço e dá certo. Eu tenho paciente do Rio de Janeiro, paciente de São Paulo, tenho paciente de Portugal, e eu fiz a avaliação online, né? E aí fiz as prescrições, mando as indicações e é natural. Evidentemente, não se aplica a todos os casos, mas na maioria é possível sim. Professor, o que acha de parceria com a academia? Sem espaço ainda pra começar. Pô, eu acho que é uma boa, né? Eu acho que é muito interessante, cara. E pensar coisas, eu não vejo muitos profissionais de estética trabalhando dentro de academias, mas isso pode ser algo muito interessante, tá? Pensando que são atividades afim, né? São atividades que se comunicam, né? Eu acharia estranho tu colocar uma clínica de estética junto numa confeitaria. Aí eu acho bem estranho, né, Tiago? Até como estratégia de marketing. Mas junto de uma academia eu acho bem legal, eu acho bem interessante. Inclusive tem várias pessoas que acompanham o trabalho aqui que tem clínica ou dentro ou colada pra uma academia. Uma academia. Tá aí. Então aí o Tiagão já deu a dica, beleza? Finalizamos assim esse Pergunte? Finalizamos, né? Um super abraço. Obrigado, Vini. Obrigado pelas perguntas, Tiago. Não deixa de curtir e comentar aqui embaixo. Até a semana que vem. Valeu! Amanhã tem podcast às 12 horas. Esperamos você lá.